Bora cortar os disquinhos, muita gente me pergunta qual o tamanho das fatiazinhas, gente olha, dá de perceber ó, um dedinho o que passa aqui é só, ó, mais de um dedinho um pouquinho, mais de um dedinho no marcador né mais de um dedinho, e aqui tá no terceiro, no quarto, no quarto colocado no quarto Música Don't lose your way in the details Don't waste your day on what you see Just because you can't count every grain I send Doesn't mean you can't still enjoy your stone